Nós estamos diante de mais um fato estarrecedor envolvendo o alto comando do governo do Amazonas. Todos sabemos que hoje vivemos uma grave crise na segurança pública. Aumento da criminalidade, ações de organizações criminosas e o uso da própria segurança para o cometimento de crimes. Já aconteceram grandes escândalos na segurança pública do nosso Estado. Já não bastasse tudo o que já presenciamos, agora temos secretários de Estado e policiais planejando e atuando para interferir no resultado das eleições na cidade de Paritins. Essa é uma inovação no quesito de cometimento de crime com o uso da máquina pública em vários aspectos. Pois nesse caso, temos o uso da estrutura e de servidores públicos para atuar em perseguições e grampos ilegais contra opositores ao governo. Falsas prisões para justificar a permanência de forças especiais da PM no município. Contratação de milícias para atuar em conjunto com a polícia para dominar comunidades e zona rural. Monitoramento da atuação da Polícia Federal e um civil dando ordem a oficiais da Polícia Militar com o aval do governador. Diante da falta de posicionamento e da inécia do comandante da Polícia Militar e do governador do Amazonas, Estou apresentando uma representação ao Procurador-Geral da República para que aprecie e solicite da Presidência da República uma intervenção federal na segurança pública do Estado do Amazonas. Pois se faz extremamente necessário e possui caráter de urgência. O artigo 34, inciso 3º da Constituição Federal que trata desse assunto foi usado para embasar essa representação. A fim de manter a integridade nacional. Pois o que aconteceu em Parintins foi um atentado à democracia com o aval do governador. Quanto mais o tempo passa, a situação piora, governador. O senhor tem por obrigação exonerar os secretários Marcos Apolo, Fabrício Barbosa e o arquiteto do Plano do Mal, o já conhecido por outras armações, o senhor Armando Duval. Exonere também o servidor da COSAMA, Rafael Duque. Afaste das funções os policiais que participaram do esquema. Todos esses presentes na reunião no comitê da sua candidata. Segundo relatos, ainda existem mais trechos desse plano a serem revelados. Enquanto não houver um posicionamento da sua parte, demonstra que o senhor é conivente com esses criminosos. A declaração do senhor Armando Duval, presidente da COSAMA e secretário do governador Wilson Lima, que diz, abre aspas, porque numa eleição só não vale a perder, fecha aspas, assusta todos nós e nos faz acender um alerta. O que mais pode ser feito por esse governo para vencer uma eleição? Esse atentado à democracia não pode ficar impune, porque se nada acontecer em desfavor dessas pessoas que tramaram e executaram um plano para tentar influenciar no resultado das eleições em Paritins, isso passará a ser comum e normal no Amazonas. O que mais pode ser feito por esse governo?